O Isaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Sou pra te ver, olhar para mim E chamar sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, meu Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a sua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha piada Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Fora todas as feridas Me ensina a tua santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu Pai O Senhor é o meu Pai Oh, faz um milagre em mim Oh, faz um milagre em mim É Jesus Faz um milagre em mim Remova minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Muda minha história Muda minha história Muda minha história Transforma minha vida 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 Mestre, eu preciso de um milagre E transformar minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Só tentando sepulcar minha alegria Tentando ver meu sonho canilado Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que o seu, o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remova minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita meu sonho Transforma minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para agora Ressuscita meu sonho Glória, 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 glória Glória a Deus, glória a Deus Glória ao Senhor, glória a nós Glória ao Senhor Glória ao Senhor